A bela atriz e modelo Débora Nascimento já está pronta para o verão e foi vista nas praias cariocas em plena forma. Mas isso eu te conto já já. Antes inscreva-se no canal Eternas Celebridades e clique no sininho e receba rapidamente as nossas postagens. A atriz Débora Nascimento de 37 anos ficou nacionalmente conhecida após a interpretação da sensual Tessália no sucesso da novela Avenida Brasil. E já se prepara novamente para mais um papel junto à TV brasileira após muita dedicação e estudo junto à teledramaturgia. Já aproveite e deixe abaixo seu comentário sobre a atriz Débora Nascimento. E logo mais nos vemos com mais uma grande celebridade da TV e das telonas.